Um visual totalmente diferente. Acompanhe no Estúdio Degradê. Estamos aqui no salão com a Mayara, onde nos apresenta um cabelo bem natural. E para manter essa característica, trabalhamos com louro médio dourado, trazendo esse efeito, esses raios que vão estar em moda no verão. Na maquiagem, a gente trabalhou bastante a área dos olhos dela, com delineador, que está super em alta devido à Índia, né? Está super em alta e bacana. Vamos lá? Solange Nicolini, ponto final em mais um dos Pés à Cabeça. Hoje, aqui na tela da Band, e quem participou com a gente foi a Patrícia. Patrícia, conta para o pessoal de casa como foi a preparação do look da Mayara. Foi missão cumprida. Eu procurei escolher um look bem jovem para realçar a beleza dela. Mayara, gostou do seu look? Adorei. Valeu a pena ter participado? Valeu. Então, tá, Jóia. Assim como a Mayara, você de casa também pode participar. Falando nisso, arroba tvbandivale.com.br. Mande uma carta para a gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal, né? E se você quer participar também do quadro dos Pés à Cabeça, manda uma fotinho para a gente, falando nisso, arroba tvbandivale.com.br. Mas a foto não pode ter produção, tá? Você manda o seu e-mail, conta a sua historinha, anexa aí uma foto, que a gente pode escolher você, quem sabe, né, Nicol? É verdade. Agora cá entre nós. Vem cá, mulherada. Quem que não é louca por sapato? É ou não é? Chegou a hora. Pois é, e toda quinta-feira a gente está tirando todas as dúvidas sobre sapatos, aquela coisa louca que as mulheres adoram, sapato, bolsas. Estamos aqui mais uma vez com a Marina Iello, que é a proprietária da Marina Calçado. Tudo bem, Marina? Aliás, ela trouxe muita coisa hoje para a gente. Ela se supera. Ela se supera. Toda semana, a gente já viu aqui que vai ser uma loucura semana a semana aqui. O que é isso que você está na mão aí? Olha que lindo, né? Olha que lindo. Os homens adoram salto alto, né? Esse é um salto altíssimo, né? Com a meia-pata na frente, mas é uma sandália confortável por conta dessa meia-pata aqui. Ele fica delicioso no pé. Ela trança. Esse aqui seria assim... Um rito... Ela trança aqui no tornozelo. No tornozelo. É. Aí ela fica muito linda. Isso daí pode ser usado de dia? Pode ser usado de noite? Não, não. Não fica limitado. A mulher que gosta, que gosta de salto, que gosta desse estilo, ela pode sair de dia sem problema nenhum. Agora tem um sapato que está limitado para a noite. Tem outras cores também? Tem, tem. Marina, tem preta, preta e branca. Tem cuidado com essas tirinhas, né? Porque muitas vezes... Você não rebenta na primeira? Não, não rebenta, quer um sapato de primeira categoria, isso aí. É, marca chute, marca chute. Não preciso nem falar que tem garantia, mas... Mas a limpeza disso daqui, por exemplo, você sai, vamos supor, tomou uma chuvona, pegou alguma coisa nesse sentido, Tem gente que enfia debaixo do tanque e esfrega com aquelas esponjas duras. Esfrega aquela alça desse tamanho. Isso, parece aquela vassourinha de piaçaba, arregaça mesmo, né? Porque qual o cuidado que deve ter na manutenção? Você não pode tomar chuva mesmo com uma sandália dessa, ainda mais porque essa é de camurça, então realmente vai danificar a sandália. Não pode, você quer limpar, você passa um paninho seco, uma esponjinha seca e tira sujeira. Agora, na chuva, você usa uma melissa. Pronto, é, que a gente... Aliás, falar em melissa, você acha que é? Não, não é a minha, não. Não estou falando da mel, não. Não é a mel. É a melissa que está aí com força total. Aliás, já há décadas com força total e se reinventando, né? Isso, na realidade, esse ano ela está completando 30 anos. Olha só. 30 anos, quase me dá isso. Olha só. Então, essa primeira sandália é o modelo aranha, que tem a pink e tem a preta do lado de lá, né? É, nos dois extremos. Estão mostrando na TV. Isso, é uma releitura. Foi o primeiro modelo lançado pela melissa, que tem 30 anos, agora está no mundo todo. E é um ícone, assim, e todo mundo ama a melissa. Que legal, todas aquelas ali são melissas, não? São. Todas ali são todas de plástico. E para o verão é super confortável. Marina, tem gente querendo fazer pergunta para você. Opa, ligue band. Boa tarde. Eu também estou louca por sapatos. Adoramos todos os modelos. E eu queria saber se o bico fino, agora no verão, ainda dá para usar. Se está um pouco fora de moda, se é só inverno. Tá bom? Obrigada. Meu nome é Karen. Beijo, Karen. Obrigada a você, Karen, por ligar. Não, olha, tem o bico redondo. Ah, é moda bico redondo, aquele bico diferenciado um pouquinho. Você vê esse meu aqui, é uma coleção super recente. Mas o bico fino, sempre ele é chiquérrimo. E não estou falando de chiquérrimo, que é só para você usar à noite. Não, é um sapato estiloso. A mulher que tem estilo, que gosta de bico fino, pode usar. Na Marina Calçasa, a gente tem um monte de modelos de bico fino. Aliás, você trouxe alguns na Marina. Olha aqui, olha esse que interessante. Olha esse que charme, né? Quer dizer, esse é um bico fino hiper clássico, muito bonito, né? É, mas tem um tianza aí. Moderna, né? Está com esse salto com metalzinho embaixo. Olha que lindo. Aliás, essa é uma tendência, Marina. Um tonozelo. Então, a tendência é, assim, os saltos estão muito trabalhados. Então, não é a tendência, esse saltinho. Coincidentemente, eu peguei esse, aquele outro com salto de metal. Era uma outra colocação. Os bichos. Mas eu peguei assim, por acaso, tá? Porque está se usando os saltos diferenciados. Você vê esse aqui, todo cachetado. Olha que bonito. Deixa eu mostrar aqui, Marina. É lindo, cachetado. E eu queria saber, pedir para o Ricardo fechar aqui, os bichos, aquele outro mar. O bicho. O bicho. É a estampa, os selvagens, né? São os animais selvagens que estão em alta agora. Olha aqui, os bichos também voltaram com tudo. Esse salto é maravilhoso aqui. Olha que lindo. É, esse é o fachetado. Maravilhoso, né? Olha que lindo esse calçado aqui. E tudo buscando conforto, porque ele tem a meia pata na frente, então o sapato fica confortável. Muito legal, muito legal. Agora, para usar um salto desse, tem que saber andar. Mas a mulher, ela querendo. Primeiro, a mulher que vai usar um salto alto, é uma mulher vaidosa, que gosta de se arrumar. E quando você faz o salto alto, automaticamente você fica mais elegante. Porque você está meio que se equilibrando, você não quer cair, você não quer atrapensar. Então você anda com mais cuidado. Que é o que a gente deveria andar sempre assim. Aquelas que não andam muito com salto alto, usam saltinho menor. E vai começando a andar. Isso, isso. E aparecendo um bar, né? Você não vai com a pata, a gente já sai. Enquanto a gente mostra essas coisas lindas aqui, vamos para mais um migbante. Tem mais perguntas, mulher? Tem. Oi, aqui é a Camila. Eu moro em Palabate, e eu sou louca por melissas. E eu queria saber se pode lavar aquelas melissas que estão focadas, que é tipo veludinho. Porque eu comprei mais há pouco tempo e agora eu não sei, estou meio desesperada. Se pode lavar, se vai sair, se vai estragar. Tá bom? Obrigada. De nada, linda. Você pode lavar, lava com cuidado, não é para você ficar esfregando. Você tem que lavar com muito cuidado, com muito carinho, porque não deixa de ser um veludinho, né? Mas pode sim. E a gente está com a coleção nova, se é de Tabaté, vai lá ver. Aliás, a Marina Calçados está em festa hoje, né? Isso. O que está acontecendo na loja? O que está acontecendo no Chute Day? A Marina Calçados do Shopping de Tabaté é uma festa super bacana. Já é o segundo ano que nós estamos fazendo. Eu estou com o DJ, com o bartender, está tendo sorteio de bolsa, de asso-presentinhos. Está super bacana a festa lá. E perdido. Você chega lá no shopping, sorteio, de repente você ganha uma bolsa. De repente você ganha uma... Imagina. Ah, e se diverte e tal. E diverte, né? Lá na Marina Calçados. Bem legal. Não perca tempo para estar lá no Tabaté Shopping. Vamos falar daqueles modelos ali que a gente mostrou somente em Pazan. Tem umas coisas lindas ali, mais sociais. Isso, então, aqui eu trouxe algumas sandálias de festa e, nossa, eu não trouxe nada também de rasteira, porque está usando rasteira. Não, deixou para a quinta aqui. Você vai trazer só as rasteiras, tá? Que parece assim, nossa, tem salto alto naquela loja, mas não é isso não, tá? É rasteira também. Mas os modelos de festa, as pedras e pérolas, sempre. Sempre. E você vê aquela primeira sandália, aquela preta. A preta grana. Essa aí está seguindo assim uma linha grunge, tá? Uma coisa meio punk, e você vê que, assim, é um choque de materiais numa mesma sandália. Porque pérola é uma coisa super feminina. A taxa já é uma coisa mais forte, né? Sim, tá linda. E elas estão misturadas ali. Então, isso é uma novidade desse verão. Olha aí. Legal, vai ficar na moda. Mais pergunta para o Marina. Mais pergunta. Dá tempo de mais uma. Vamos ouvir. Oi, Boa tarde. Aqui sou eu, Leine e sou José. Eu só em sapato e bolso, eu sou suco, eu estou vestido com bolso e sapato. E eu estou vendo sapato de vocês maravilhosos. Eu queria combinações de bolsa com sapatos. Como que... Eu queria saber sobre combinações de bolsa e sapatos. Para festas, dia a dia. Qual o melhor tipo de sapato? Para os dias e para a noite. Beijo, Leine. Aliás, aproveita, passa na Marina Calçadas no Shopping Taubaté hoje, que você vai curtir tudo que tem de fazer calçada, né? Você vai adorar. A gente tem muita cliente de São José, que vai para a Palaté, que o pessoal adora. A gente tem, nossa, de tudo lá. Agora, bolsa, assim, que você fez várias perguntas, eu vou falar uma, que eu me lembro, que você perguntou de sapato com bolsa. Até o ano passado, não era moda, não é legal você combinar sapato com bolsa. Mas, sempre eu tive as minhas clientes, que tem mulher que... Ah, não, eu gosto de combinar. Não adianta. Eu também gosto. Mas aí, melhor ainda, porque agora esse ano virou moda. Ah, que bom. Então, é bacana você usar o sapato com a bolsa combinando. Ah, mas isso mais numa festa e tal.